Paz do Senhor para todos os professores e todas as professoras da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindos à nossa aula. Eu quero agradecer ao nosso pastor-presidente, Roberto José dos Santos, ao nosso querido evangelista, Renato Torres, e agradecer a você também que está nos assistindo. Deus abençoe a tua vida. Nossa lição é a lição de jovens. Esse trimestre nós temos um tema muito bom. O cuidado de Deus com o corpo de Cristo. São preciosas lições da carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Corinto. São preciosas lições para os nossos dias, os nossos dias atuais. As lições preciosas serviram para a igreja de Corinto naquela época e servem ainda para mim e para você. A nossa lição que eu vou apresentar para vocês hoje é a lição número 10. O seu corpo é membro de Cristo. Veja que honra, que privilégio. O nosso corpo, eu e você, fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pequena observação para você, professor. Aproveite esta lição para você enfatizar bem para os jovens sobre as seduções deste mundo tenebroso. Nós sabemos que a vida do jovem, ela é muito preciosa para Deus. E o inimigo o ataca de todos os lados. Através da sedução, através da sexualidade, do sexo ilícito, da prostituição, da promiscuidade, da pornografia, que invadem os lares, invadem até os trabalhos. As seduções do inimigo estão, por toda parte, tentando nossos jovens. São como um leão que fica ao derredor querendo tragar. E essa lição deve ter uma aplicação muito prática na vida dos jovens. Então, é importante que os textos sejam lidos por eles e com eles, da palavra de Deus. Eu quero deixar para você, bem claro, que a questão do sexo, que pode ser uma bênção na vida do jovem, quando ele é realizado dentro do casamento. Mas, fora do casamento, só traz culpas, severas consequências que podem dificultar e, muitas vezes, chegam até a estragar a vida de alguns deles. O sexo foi criado por Deus com dois propósitos. O propósito, primeiro, da perpetuação da humanidade, a procriação. Claro, é necessário um homem, uma mulher, um macho e a fêmea, para que se continue a perpetuação da raça humana. Além da procriação, nós temos outro propósito por Deus. Foi para trazer prazer sexual ao casal, ao casal hétero, o homem e a mulher. Como o Senhor Jesus falou para o primeiro homem e para a primeira mulher. Disse que ambos iam se unir e se tornar uma só carne. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e vai se unir à sua mulher e serão ambos uma só carne. Mas o inimigo tem tentado detupar esse prazer, esse relacionamento. E a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro as consequências. Em Tiago, capítulo 4 e o versículo 4, a palavra de Deus nos diz o seguinte. É porque o pecado, tanto da prostituição que é caracterizado pelo sexo através do dinheiro, e muitas vezes o que está atrás da prostituição é uma indústria. Uma indústria que só visa a questão econômica, o dinheiro e a exploração de mulheres. Mulheres são exploradas e até homens sequestradas. Quando você vê o tráfico das drogas, ele é consumido só por uma pessoa e ali acaba. Mas o tráfico sexual, o tráfico das mulheres não. Aquele produto, porque a mulher é vista como um produto, pode ser usada e abusada várias vezes. A palavra de Deus é contra. Mesmo que alguém tente ilustrar para você, mostrar os privilégios, os pseudos privilégios, as pseudas oportunidades, mas nós sabemos que todos eles são caminhos de morte. Por quê? Porque vai fazer mal tanto a você quanto ao seu próximo. E aí a nossa lição, ela traz uma abordagem para que se troque toda a imoralidade. Foi essa a proposta do apóstolo Paulo. A proposta do apóstolo Paulo para aquela igreja, a igreja de Coríntios, e que serve para os nossos dias atuais, é trocar a imoralidade pela pureza. Pela pureza do corpo, da alma e do espírito. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a liberdade em Cristo. Não pode ser confundida com libertinagem. Fazer tudo o que se deseja não é liberdade, é escravidão. E aí o apóstolo Paulo começa escrevendo para os Coríntios, aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 12, dizendo assim, Todas as coisas me são lícitas. Parecia até uma adagio popular, um ditado no meio daqueles crentes, até dos crentes de Coríntios. Eles seguiam a filosofia do hedonismo, é a busca do prazer, como se o prazer fosse o principal objetivo da vida humana. Eles acreditavam que, como eles eram já libertos por Cristo, eles podiam satisfazer as paixões. E isso os tornavam cada vez mais escravos do pecado. Existia uma visão agnóstica, que a busca pelo prazer era o principal objetivo na vida de cada um. O espírito que aceitou Jesus, o espírito que testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus, ficaria intacto. Que o prazer do corpo sendo saciado não traria nenhum prejuízo espiritual. Eles acreditavam nisto de forma errônea. E muitos até queriam justificar suas atitudes erradas através da liberdade. Tipo, Deus me ama, Jesus morreu por mim, eu estou salvo. Então, o que eu faço no meu corpo não prejudica o meu espírito. Isso era um pensamento errado daquela época. E o prazer, a busca pelo prazer, não era só a busca pelo prazer sexual, mas até pela comida. O próprio prazer que a glutonaria pode trazer ao corpo humano. E aqui o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, dizendo, os manjares são para o ventre, como se fosse outro adagio popular, e o ventre para os manjares. Algumas religiões, né, e até hoje, elas acreditam que a salvação é se você deixar de comer determinadas coisas, ou se você comer outras coisas. E nós sabemos que a salvação em Cristo é pela fé. É o que diz a palavra de Deus lá em Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Muitos acham que para obter a salvação tem que se esforçar, tem que merecer. É aquela questão do mérito. Mas a palavra de Deus nos diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem e nunca pegue. Então, por seu merecimento, por meu merecimento, nós nunca iríamos alcançar a salvação por nenhum merecimento. Mas o Senhor Jesus, aquele, o perfeito Filho de Deus, que nunca cometeu pecado, Ele te oferece a salvação gratuita, porque Ele já pagou o preço lá na cruz quando Ele morreu e se sacrificou por nós. Então, a salvação em Cristo é pela fé. E o tópico seguinte diz, livre é quem está em Cristo. É o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e que tudo se fez novo. Está em Cristo. Esse está em Cristo, essa expressão, Paulo usou mais de 86 vezes. E como ela é muito usada, nós entendemos que é uma palavra-chave para nós entendermos todo o contexto. Veja aí a importância de você estar em Cristo. Você precisa morrer em Cristo para viver, para ressuscitar com Ele, para viver em Cristo. E dizer como o apóstolo Paulo falou, A vida que vivo agora não mais vivo eu, mas Cristo, sim, Cristo vive em mim. A liberdade verdadeira, você, a humanidade, o jovem, só vai conseguir em Cristo. Não é aquela liberdade de sair a hora que quer, voltar a hora que quer, aquela liberdade, aquela libertinagem, fazer o que quer. Muito pelo contrário. Você que aceitou Jesus, você que vive pelo Espírito, você vai deixar de fazer a vontade da carne para fazer a vontade do Espírito. E o apóstolo Paulo incentiva a pureza do corpo. Em toda a carta do apóstolo Paulo a esta igreja de Coríntios, porque na verdade foram duas cartas, ele incentiva a pureza do corpo. Porque o resgate que Deus planejou no plano divino para a sua vida é um resgate completo. É material e espiritual. Envolve o seu corpo, envolve a sua alma e o seu espírito. Em Cristo você pode obter uma vida santa até a espera da redenção final quando você vai morar com o Senhor Jesus nos céus. Porque esta foi uma promessa do nosso Deus. E qual é o oposto de estar em Cristo? O oposto de estar em Cristo é estar em Adão. Está na carne. Está no pecado. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 22 é um texto muito bom que a nossa lição traz para você e para mim para a nossa meditação. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 22 diz assim Porque assim como em Adão todos morrem assim também todos serão vivificados em Cristo. O oposto de estar em Cristo está em Adão. Adão trouxe a morte para todos os homens. Lá em Romanos 5 e 12 a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Realmente Jesus ele veio como segundo Adão mas agora para trazer vida. Adão trouxe a morte. Jesus o nosso segundo Adão ele nos vivificou através da sua ressurreição. Assim todos serão vivificados em Cristo. Jesus como segundo Adão morreu na cruz derramou o seu sangue mas nem a sepultura conseguiu contê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E é Jesus que através dele ele pode vivificar os nossos corpos. O novo convertido quando ele aceita Jesus ele passa a ter a imagem de Deus. Ele é uma nova criatura. Ele passa a viver de modo para agradá-lo ao seu Senhor. Veja o que é que a palavra de Deus ela diz aqui em Colossenses capítulo 1 e o versículo 10. a fim de viver de modo digno do Senhor sua vida. Você está vivendo de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando frutificando em toda boa obra aqui são os frutos do Espírito que você precisa ter na sua vida e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Para você crescer no pleno conhecimento de Deus aprender quem é Deus você precisa ler estudar praticar as sagradas escrituras errar o homem quando não examina as escrituras disse Deus disse Jesus porque você julgaste nela a vida eterna e são elas que de mim testificam se você quer mais aprender sobre Deus abra a sua Bíblia participe dos cultos participe da escola dominical participe das nossas aulas online e aí você vai crescendo no conhecimento do nosso Deus o segundo tópico da nossa lição ele fala sobre o pecado no corpo afeta a alma e afeta o espírito o pecado errar o alvo o pecado é uma ofensa contra Deus o pecado afasta você de Deus é o que diz lá em Romanos 3 e 23 porque todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus e interessante é que o apóstolo Paulo ele fala sobre um tipo de pecado que você que o homem ou a mulher pode cometer no seu corpo é aqui em primeiros corintios da nossa lição capítulo 6 e o versículo 15 ele diz não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo tomarei pois os membros de Cristo e falo eis membros de uma meretriz não por certo é importante você ler esse texto com seus alunos é importante você pedir para eles lerem individualmente no coletivo para que na hora da tentação para que na hora da sedução o Espírito Santo de Deus lembra essas palavras para eles ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz assim um corpo com ela porque serão disse dois numa só carne lembra da referência quando Deus criou o primeiro casal que ele disse que o homem o homem tem que ser macho tem que sair da casa do seu pai tem que se unir a sua mulher a mulher também vai deixar a casa do seu pai da sua mãe eles vão construir um novo lar e se juntarão e serão uma só carne então se o jovem se o adulto se o ancião faz uma coisa dessa com a prostituta com a meretriz ele que é membro do corpo de Cristo ele está juntando o corpo de Cristo com a meretriz com a prostituta e a palavra de Deus desaprova mesmo que alguns achassem não aquela meretriz é muito bonita foi seduzida eu estou sentindo aquele desejo carnal de ter relações com ela eles achavam que podiam satisfazer o seu desejo carnal sem prejuízo para a sua vida espiritual tem muitos que vivem por aí seguindo o desejo da carne não só na área sexual na área financeira no tratamento com a mulher no tratamento com o vizinho no tratamento na igreja e acha que aquele erro aquela mentira aquele orgulho não está afetando a sua vida espiritual mas é o contrário todo pecado seja ele no corpo fora do corpo ele afeta não só a alma e o espírito como também ele afeta o seu corpo o seu corpo material e a palavra de Deus ela nos deixa muito claro sobre a ira de Deus porque o pecado ele vai ser castigado a bíblia diz lá em Romanos 6 e 23 que o salário do pecado é a morte a morte eterna morte significa separação e aí o salário do seu pecado do meu pecado é a eterna separação de Deus por isso que Jesus morreu da cruz para perdoar os nossos pecados e nos trazer para perto de Deus e qual é a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça está lá em Romanos capítulo 1 e o versículo 18 veja o que é que diz a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça então a maldade do homem vai sofrer a ira de Deus pelo prazer sexual ele explora até crianças muitos estão fazendo por aí e o estupro o estupro o estupro é uma detupação é uma perversão é uma maldade então em busca do prazer sexual do sexo ilícito o homem vai atrás da infidelidade provoca o abuso e até estupra as mulheres e sobre tudo isso sobre tudo isso a ira de Deus contra este permanecem eles podem ser até inocentados pelos homens pelos juízes da terra mas a justiça de Deus ela é implacável mas graças a Deus que nós estamos isentos da ira de Deus veja o que é que diz em Tessalonicenses 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 9 porque Deus não destinou para a ira mas para a salvação mediante a união com Jesus a salvação mediante nosso Senhor Jesus nós estamos salvos na ira de Deus não porque vamos ficar impune porque o pecador ele não fica impune a ira de Deus virá sobre a humanidade a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 18 que aquele ai daquele que vem um escândalo seria melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse nas profundezas dos mares é mistério que vem um escândalo mas ai daquele que vem um escândalo porque a ira de Deus sobre esse permanece então não tenha inveja daqueles que vivem na impiedade na imoralidade e na perversão porque a ira de Deus sobre ele permanece mas Deus não criou nenhum homem para a sua ira ele criou para a salvação mesmo esses depravados os estupradores Deus não os criou para a sua ira Deus os criou para a salvação para a salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo o pecado ele afeta o corpo a alma e o espírito como é que o Novo Testamento vê o homem vê o homem de forma trina Deus é trino a trindade Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo mas os três que são três pessoas distintas é um a mesma coisa sou eu é você o homem é trino o homem é composto de corpo alma e espírito a Bíblia apresenta o homem na sua totalidade e principalmente recomenda a sua santidade você e eu somos templo de Deus e morada do Espírito Santo veja aqui ó Paulo dizendo no versículo seguinte da nossa lição o versículo 17 mas que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito glória a Deus ou não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus e morada do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo veja com grande privilégio nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus você é o templo de Deus naquela época o povo não podia nem chegar na presença de Deus quando Deus se revelou a Moisés lá no monte quando Moisés recebeu aquela glória de Deus o seu rosto brilhava Moisés recebeu os dez mandamentos e o povo não podia nem sequer tocar no pé do monte entrar no tabernáculo no santuário no lugar santo no lugar santíssimo só podia o sacerdote e o sumo sacerdote uma vez por ano no lugar santíssimo e hoje nós temos plena liberdade pelo sangue de Jesus de entrar no santuário de não só entrar na presença de Deus mas você ser o templo de Deus ser morada do Espírito Santo do Espírito Santo entrar na sua vida então esqueça esses prazeres momentâneos e fúteis quando é que você passa a ter esse privilégio quando é que você passa a ser templo de Deus e morada do Espírito Santo no momento em que você aceita a Cristo como salvador e aí o sangue de Jesus é derramado sobre o seu corpo sobre sua alma e sobre o seu espírito e você se torna uma nova criatura aquelas coisas velhas tudo se passaram tudo se fez novo Paulo adverte no versículo 18 sobre os relacionamentos ilícitos sobre os atos sexuais ilícitos e aí ele diz fugir da prostituição todo o pecado que o homem comete é fora do corpo mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo quando o homem se prostitui ele está fazendo mal alguém a si mesmo a sua família aquela outra pessoa que muitas vezes está sendo explorada e a gente sabe que existe toda uma rede de prostituição uma indústria que tenta favorecer alguns em detrimento de outros e aí você deve lembrar fugindo da prostituição que você é um lugar de adoração você é um templo de Deus onde Deus quer se encontrar com você sacrifício é uma oferta uma oferta dada a Deus sacrifício ele pode ser até voluntário ou forçado mas eu espero que você esteja sempre apto a oferecer a Deus um sacrifício veja o que é que diz aqui em Romanos 12 e 1 rogo-vos pois irmãos pela misericórdia de Deus veja que pedido que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus isso é o vosso culto racional um pedido que o apóstolo Paulo fez você precisa apresentar o seu corpo em sacrifício sacrifício é uma oferta voluntária ou até forçada que você oferece a Deus é uma oferta para Deus é uma renúncia forçada ou voluntária você precisa se renunciar a si mesmo aos seus desejos pecaminosos quando a palavra de Deus fala lá em Mateus se os olhos te fazem pecar arranca-os se tuas mãos te fazem pecar cortas se os teus pés te fazem pecar corta-os porque é melhor você entrar no céu sem o olho sem a mão sem o pé do que você ir com o seu corpo todo para o inferno e aí você pode perguntar mas para eu entrar no céu eu tenho que furar os meus olhos não isso aí está falando da cobiça dos olhos dos desejos pecaminosos que você precisa tirar e que muitas vezes eles entram pelos ouvidos e até pelo cego ele entra pelos ouvidos e pelo aquele que vê os desejos pecaminosos entram pelos olhos e o que é que você precisa? não vai adiantar nada você arrancar os seus olhos e continuar com a cobiça com os desejos pecaminosos as mãos as mãos falam das suas ações pecaminosas das suas ações imorais que você precisa cortá-las da sua vida os pés os pés falam do seu comportamento das suas atitudes por onde você está andando não adianta você cortar o seu pé ou as suas mãos e continuar praticando os mesmos desejos atos e comportamentos pecaminosos então é isso que nós precisamos tirar das nossas vidas o olhar pecaminoso as ações pecaminosas e o comportamento que Deus não se agrada então isso meu jovem incentive professor da escola dominical aos jovens ter uma vida santa deixe eles bem conscientes que eles são templos de Deus e morada do Espírito Santo de Deus que eles são propriedade exclusivas do Senhor Jesus a terceira parte da nossa lição o terceiro tópico ele fala sobre a imoralidade ela apresenta a imoralidade como a tentação na vida do crente veja o último versículo da nossa lição diz assim nós fomos comprados por bom preço isso já é motivo suficiente para você resistir a tentação se você resiste a tentação você já está glorificando a Deus com seu corpo talvez aquela mulher bonita ela numa frase maldita ela vai te oferecer prazer e emoção ou o dinheiro fácil o vício né que domina que cativa ele quer entrar no teu coração mas eu quero te apontar um caminho o preço maior e o preço foi pago por Jesus e ele pagou um alto preço não foi com ouro não foi com real foi com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro puro imaculado e o restante do versículo diz assim glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a Deus professor deixe o jovem bem consciente que quando ele resiste a tentação é uma prova cabal de que ele pertence a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós a tentação vem mas ele precisa vigiar e orar pra que ele possa vencer a tentação uma obra que o senhor realizou na vida do jovem através desse alto preço foi a obra da nossa redenção e a salvação ela se baseia em três processos na justificação na santificação e na glorificação na justificação o pecador é salvo da penalidade do pecado e qual é a penalidade do pecado? a morte Romano 6,23 diz que o salário do pecado é a morte pecou deve morrer mas Jesus nos justificou Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça e Abraão se tornou amigo de Deus então através da obra da justificação você é salvo da penalidade do pecado logo em seguida vem a outra fase a fase da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor na santificação de acordo com Romanos capítulo 6 versículo 14 a palavra de Deus nos diz que o pecado não tem mais domínio sobre vós porque você agora está debaixo da graça e não mais debaixo do pecado então nesse processo da santificação que é continuo até a vinda do Senhor Jesus o pecado já não tem mais poder sobre você então você está livre do poder do pecado ele não tem mais domínio sobre a sua vida porém só na glorificação quando Jesus voltar para levar a sua igreja e você receber um corpo glorioso aí sim na glorificação quando você sentar ali no trono como o Senhor Jesus prometeu aí sim você vai estar salvo da presença do pecado veja o que é que diz aqui a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 27 diz assim nela nunca mais entrará nela nunca jamais olha o que é que diz em Apocalipse 21 e 27 nela nunca mais entrará coisa alguma contaminada nem o que pratica abominação e mentira mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro então resistir a tentação é glorificar a Deus com seu corpo e com seu espírito quem resiste a tentação da imoralidade da pornografia da sedução pertence a Deus você vai viver meu jovem numa batalha espiritual uma luta constante da carne e do espírito mas nesta luta o Senhor já nos garante a vitória vença a tentação e fortaleça a sua vida espiritual é importante professor você da escola dominical deixar bem claro para o jovem que ele pode vencer a tentação se ele fortalecer a sua vida espiritual e como o jovem pode fortalecer a sua vida espiritual lendo e praticando a palavra de Deus orando e genjuando frequentando os cultos e sempre em comunhão com os irmãos este é o segredo para o fortalecimento da vida espiritual muito obrigado que Deus possa te usar professor no domingo na escola dominical para você falar da palavra de Deus de uma forma viva e eficaz e que possa penetrar no coração dos seus alunos Deus te abençoe e até a próxima aula você sabia que a livraria arca missionária vai até você pois é para sua melhor comodidade sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega tudo isso para que você amigo leitor desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa entre em contato conosco através do nosso whatsapp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais livraria arca missionária cada dia mais perto de você